Quem tem poder sobre o pecado, o Seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o Poderoso Deus. A terra treme com Sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da Glória, o Poderoso Deus. Maravilhosa graça, amor que nunca falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz. Seu sangue me salvou e a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o Poderoso Deus. Tem justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o Poderoso Deus. Maravilhosa graça, amor que nunca falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz. Seu sangue me salvou e a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Então levanta a sua voz agora e adore. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro de Deus. Maravilhosa graça, amor que nunca falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz. Seu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, meu canto, porque hoje livre sou. Amém. 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 Amém.